Olá! Seja super bem-vindo a mais um vídeo da série roupa sem costura para bonecas. Hoje trazendo um modelo de camisa social para a Barbie ficar super elegante. E se você já gostou do vídeo, aproveita e já deixa o seu like. E se inscreva para acompanhar todas as novidades. E vamos a mais um tutorial! Camisa social é uma das peças que sempre quis ter no guarda-roupa das minhas bonecas. Esse é um modelo que fica bem acenturado no corpo da boneca. E aqui atrás ele é um pouco mais comprido, que dá para usar tanto por dentro quanto por fora da calça ou saia. Então desenhei esse molde. Com o molde de papel em mãos, vamos recortar e passar para o tecido. E recortamos novamente. Aqui, onde temos o ajuste da cintura que fica nas costas, podemos cortar dobrando o tecido e fazendo uma pequena abertura com a tesoura. Para então recortar na linha do lápis. Peças recortadas prontas, já podemos começar a montagem da camisa. Podemos costurar também, mas aqui vamos usar cola de silicone. O primeiro passo será fazermos a bainha dessas partes da camisa. Agora vamos encaixar as mangas na camisa. Vamos passar a cola pelo lado direito do tecido. E fixar o meio da curvatura. Para nos ajudar então a posicionar o tecido em direção às pontas. Com calma, vamos ajeitando a manga na curvatura. Aproveitando que a cola ainda não está bem seca. Feito isso, vamos unir os lados da camisa. Passamos a cola novamente pelo lado direito do tecido e dobramos por sobre a outra parte. Até que as bordas do tecido se encontrem bem certinho. Na continuação, vamos colar a pence das costas. Agora, pelo lado do avesso, dobramos e passamos a cola. Seguramos um pouco e tiramos o excesso de cola. Estamos quase lá. Vamos agora encaixar a gola da camisa. Fazemos a bainha nesses três lados. E o quarto lado será onde vamos colar na camisa. Posicionando de forma que o lado direito e o lado esquerdo do tecido fiquem invertidos na hora da colagem. Coladas todas as peças, desviramos a camisa para testar na boneca. Veja como ficou nas costas. E para fechar a parte da frente da camisa, colei alguns pedacinhos de velcro. Definimos que altura queremos dobrar o punho da camisa. E para os detalhes dos botões externos, usei tinta relevo branca. E está pronta a nossa camisa social para Barbie. E esse foi mais um tutorial de roupa sem costura para bonecas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.